E aí, meu povo? Vocês estão bem? Tudo bem? Eu tô aqui na minha área, no meu... É, na minha área, na minha varanda, sei lá, o que que é isso? Ó, dá um giro pra vocês, não fica, deixa vocês tontos. Aí, ó, o meu quintalzinho. Eu queria mostrar pra vocês as minhas babosas. Né? Eu tenho umas ali no... Tenho não, né? É do quintal, é da casa. Aquela azalina é minha, não. Mas eu confesso que se eu mudar daqui, eu vou levar uma pra mim. Daquela que tá lá. Conta pra ninguém, não. Mas eu tenho as minhas também, né? Que são essas daqui que estão no vaso. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, é essas daqui, ó. Essa daqui é a espada de São Jorge. Eu tenho essa, ó. Ó, como essa daqui tá bonita, gente. Coisa mais linda. E tá brotando, brotando, brotando pra caramba. Essa daqui quebrou na época da mudança, quebrou um pedacinho, ó. Tá vendo? Dá uma dó, né? Eu preciso dar uma limpada dessas... Dessas coisinhas que ficam aqui dentro. Apesar que tem uma plantinha aqui que eu acho tão bonitinha, gente. Olha, que gracinha. Eu tô com dó de tirar. Ficou tão bonitinha, danadinha aqui dentro. Dá uma dó de tirar. Ó, e essa palma dessa babosa, ela tá grossinha, ó. Ela tá cheia de gel. Parece um outro tipo. Sei lá. Não sei. Diferente dessa daqui, ó. Essas daqui tão pequenininhas. Elas já tão assim há um bom tempo. Eu não sei não se isso aqui vai desenvolver, viu, gente? Porque elas tão assim já faz um tempão. Tempão mesmo. Bastante tempo. Eu não acho que vai pra frente, não. Tão até brotando, ó. Mas já faz muito tempo que tá assim. Será que é porque tem muitos raminhos? Eu chamo raminhos. Brotinhos, né? Será que é porque são muitos brotinhos no mesmo vaso? Teria que deixar só um. Não sei. Mas enfim. Aí um fala pra colocar tasca de ovo moída. Outros falam pra colocar pó de café, que isso que é bom. Essas coisas. Mas enfim. Agora essa daqui tá linda. Tá bem bonita mesmo. Mas eu acho que essa daqui eu precisaria talvez colocar ela num vaso maior, né? Enfim. Mas é muito linda. Eu vou mostrar pra vocês a outra lá de perto. Aquela lá não é minha, não. Quando eu cheguei aqui nessa casa... Aquela lá, quando eu cheguei aqui nessa casa, ela já tava, né? Mas tem uma parte dela, um broto dela, que eu já falei. Se eu tiver que mudar essa casa aqui... Eu não pretendo mudar daqui, porque eu amo a minha casa. Mas nunca se sabe, né? De repente a gente acha uma casa melhor, uma casa maior, né? Mas se eu tiver que mudar essa casa, eu já falei que eu vou levar um broto daquela lá. Eu vou mostrar pra vocês até qual é. Tem gente que fala que essas babosas, essas aloe vera de pintinha branca e as outras que não têm pintinha branca dizem que são as mesmas coisas. Dizem que quando tem pintinha branca é porque é novinha. Mas aí depois elas crescem, ficam velhas e as pintinhas somam. Foi o que me falaram no tempo desse. Eu pensava que era assim, as babosas que têm as pintinhas branca é uma espécie e as outras que não têm a pintinha branca é outra espécie. Não sei. Se alguém souber disso daí, de verdade mesmo, me fale, né? Mas enfim, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o outro pé de babosa. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o outro pé de babosa. Esse quintal é tão grande até pra fazer caminhada aqui. Eu falei que eu vou fazer caminhada aqui, sério. Aqui ó, esse corredorzinho aqui ó, ele dá a volta na casa inteira. Então assim, esse dia eu tava falando que eu vou levantar cedo e vou ficar caminhando em volta da casa aqui no corredor. Aqui ó, deixa eu virar a câmera. Ó, gente, tá vendo? Ai, que susto, uma pomba. Ó, olha o tanto de babosa que tem aqui, gente. Ó, é esse broto aqui que eu falei que eu vou levar pra mim, ó. Se caso, eu precisasse mudar daqui, ó. Esse aqui, ó. E aqui tem as de pintinha branca também, ó. Tem os brotinhos de pintinha branca, tá vendo? Já esse broto grande aqui é aquelas palmas... Então, então, como eu falei, me falaram que é tudo a mesma coisa. Que quando elas são pequenininhas, elas têm as pintinhas brancas e quando elas ficam grandonas assim, as pintinhas somem. Mas que no fundo é a mesma coisa. Não sei. Outra já me falaram que cada um é uma espécie. Então assim, ó. Tem essa aqui, ó. Essa daqui que linda, gente. Ó. Ó, essa daqui que é enorme também. Ó, a palma dessa daqui. Essa daqui tá até boa de tirar já, ó. Ó. Essa daqui já tá meio podrinha já. Aí, aqui no meio tem as de pintinha branca lá, tá vendo, ó. Menorzinha. Tem ali no fundo, ó. Tem aqui mais uns brotinhos. Engraçado aqui, ó. Olha esse brotinho aqui, ó. Ele tem... Esse aqui tá atrapalhando. Ele tem umas pintinhas brancas, ó. Ó. Mas tem uma parte que já não tem, tá vendo, ó. Hum. Eu acho que é mais fácil ser... Eu acho que é tudo uma espécie só mesmo, viu. Ó, tem mais um brotinho saindo aqui embaixo, gente. Olha. Que bonitinho. Sozinho, lá embaixo, ó. Que coisa linda, gente. Aí, aqui... Ai. Olha essa daqui, gente. Olha esse que lindo. Nossa. Muito lindo, gente. Olha. Nossa, olha a grossura dessa... Dessa folha. Meu Deus de céu. Viu? Ó. Então, assim. Babosa. Aqui não falta, gente. Como vocês podem ver... Babosa. Aqui tem até pra vender. É impressionante. Isso aqui é um pé de manga, ó. É um pé de manga. Esse aqui. Mas, desde que eu tô aqui, não vi da manga ainda, não. Diz meu marido que tá perto. Vamos ver. Aqui é um pé de limão. Esse aqui, ó. É um pé de limão. Mas, não é esses limão... Limão, limão convencional, não. É um tal de limão cavalo. Que chama. Já viram falar? Nesse tal... Ai. De limão cavalo. Tá feinho, ó. É um tal de limão cavalo. Ali, eu tenho chá de cidreira, capim santo. Não sei como é que vocês conhecem aí. Ó o tantão que tem. Isso aqui é um pé de arra cidreira, capim santo. Tem várias formas de chamar, né? Aqui, diz que é um pé de chuchu. Não sei que eu nunca vi, gente. Mas, diz que é um pé de chuchu. Já tá brotando, já. Legal, né? Pois é, gente. Esse é o meu cantinho. Tá lá a casa, ó. Aqui, que gostoso. Tá vendo? Bem gostoso. Ali é a área. Enfim. Ah! Agora subi. Tô aqui com as comprinhas pra guardar. Vou sentar aqui um pouquinho. Pera aí. Ah! Sentei. E é isso, minha gente. Essa é a vidinha. A vidinha boa do interior. Muito mato. Muita fruta. É... Ah! Esqueci de mostrar as outras. Tem mais babosa. Pera aí. Gente. Tem essa aqui também, ó. Que foi a que eu tirei de um outro vaso quando eu cheguei aqui. Aqui, ó. Ó o tanto que tá, ó. Tirar essas folhas daqui. Ó o tanto que já tá, ó. Que bonito. Preciso dar uma limpada nessas folhas que caem do pé de manga, ó. Olha isso, gente. Isso daqui tá maiorzinha, ó. Já tá bem maiorzinha, tá vendo? Olha. Gente, ó aqui. Um pé de coentro. Coentro. Vocês acreditam nisso? Que eu inventei de plantar aí. E não é que o bicho nasceu. Que o bicho tá nascendo. Vamos ver no que dá, né? Se der certo mesmo. Acho que eu vou plantar mais uns três ou quatro raminhos de coentro também. Mas aqui tem mais babosas, ó. Ó que legal. Da hora, né? Babosa aqui é o que não falta, filho. O que eu não tinha em São Paulo, eu tenho aqui dobrado. Dobrado de babosa. Se vocês querem, podem vir buscar. Aí sempre me perguntam se eu uso babosa só pra passar no cabelo. Eu por enquanto só, gente. Eu uso babosa só pra passar no cabelo mesmo. Eu peguei uma receitinha de uma pra passar na pele. Diz que é muito bom pra ruga, pra mancha. Então, dizem que é muito bom. Não sei. Eu já vi gente tomando suco de babosa. Mas enfim. Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Essas coisas de rotina, essas coisinhas assim? Se vocês gostarem, eu faço mais pra vocês. Tá bom? Deixe seu joinha, deixe seu gostei, deixe seu curtir. Tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E claro, se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque ele é muito legal. Obrigada de nada, né? Então, é isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí Obrigado.